Música Começando mais um Antenados na Geral, eu sou o Pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Eu espero sempre que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida. Por isso, já desejo no início desse programa toda sorte de benção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua família, a sua vida. Que Deus te abençoe muitíssimo no dia de hoje. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre a Carta aos Tessalonicenses. Essa carta que o apóstolo Paulo, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve, inclusive, tem a primeira Tessalonicense e segunda. Então, são duas cartas que ele escreve direcionada para a igreja em Tessalônica. Para me ajudar aqui a debater, a comentar, a gente esmiuçar um pouquinho sobre essa carta tão bela, tão pertinente, tão importante para a nossa vida, eu convido ele, que é pastor da Igreja Nova Vida e piscanalista, Níger Martins. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Um prazer estar aqui, aos colegas, à família aí, Boas Novas, que a gente possa contribuir. De fato, o Paulo tinha um carinho especial. Foi a primeira carta dele direcionada e, assim, você vê que em todas as duas epístolas, um carinho muito especial. Ele se sentia honrado pelo trabalho deles, né? A gente vai batalhar isso aqui. Ele também, que é pastor da Igreja, ele é pastor da Assembleia de Deus em Cavalcante, Congregações de Madureira, Bacharel em Teologia, e é graduado em Administração e Capelão Naval, Marcos Santana. Mais uma vez, bem-vindo, Antenados na Geral. Pablo, é uma alegria poder estar de volta, rever, e espero contribuir para essa reflexão nessas duas epístolas tão repletas de ensinamentos para nós. Ele também, que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, Bacharel em Teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e das congregações também, Jaziel Aguiar, também. Muito bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. É sempre um prazer. E um prazer maior ainda estar ladeado, né, desses doutores da lei, que tanto vão contribuir aqui para esse tema tão importante, tão bacana de se falar, e eu espero também dar um pouquinho da minha contribuição. Muito bem, então, vamos lá. As cartas de Paulo à Igreja Intessalônica contêm uma mensagem de transformação. O apóstolo trata de assuntos como santidade, graça, fé. Então, hoje, vamos aprender sobre essas duas epístolas. Vamos começar aqui pelo contexto teológico e histórico. Vamos comentar um pouquinho sobre a data. Quem escreveu, já sabemos quem é o apóstolo Paulo, mas qual foi a data, qual foi a região e qual foi o propósito principal dessa carta. Vamos começar aqui pelo pastor Níger. É, cinquenta e poucos depois de Cristo, né, Paulo tinha saído, tinha pregado ali em Tessalônica, e aí teve que sair fugido ali por causa da perseguição, ele foi parar em Bereia. De Bereia ele caminha mais um pouquinho, vai até Atenas e termina em Corinto. Em Corinto ele está muito preocupado com o pessoal lá e quer voltar e tal, ele manda Timóteo. Timóteo vai, o filho na fé vai, vai lá e volta, e volta com informações muito interessantes. A igreja tinha se firmado, era uma igreja da qual ele se orgulhava e tal, tal. Então, ele escreve essa primeira carta exatamente para isso, né, mas só que ele tem uma preocupação. Ele vai permear várias coisas, várias informações vão ser dadas, mas a gente nota uma preocupação. Há um carinho dele muito grande com ela, ele se orgulha daquela igreja, ele se orgulha da postura deles, acha que eles têm uma postura que é exemplar para várias outras igrejas, mas ele está com uma preocupação, porque andou um rumor ali sobre a questão da segunda vinda de Jesus e como é que seria a questão dos mortos, né, os que morreram. Porque eles tinham naquele momento um conceito que Jesus voltaria com eles ainda em vida, isso era muito em voga, que eles veriam a segunda vinda. E os que tinham morrido, como é que ia ser? Então, a primeira carta, ele vem focando várias coisas, no capítulo 5 ele dá uma normatizada sobre isso, de que isso não teria nenhum problema, que os mortos ressuscitariam, viriam inclusive antes dos vivos, etc, etc. Isso vai gerar um outro problema, por isso que logo poucos meses depois ele faz a segunda carta. Ou seja, quando ele fala isso, eles ficam, então muitos pegam para dizer que Jesus já tinha vindo. Então, Jesus já teria voltado e eles não teriam sido arrebatados. Tanto que a palavra arrebatamento no Novo Testamento está aqui, no bate-papo dele com Tessalônica. É daqui que vem. E aí ele normatiza dizendo que não. E aí ele vai explicar que há sinais antes da vinda e tal, 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 apesar desse dia ser como o dia do ladrão. Então, tem várias instruções, mas tem um caráter escatológico bastante claro. Bacana, né? Interessante que o pastor Níger falou ali no início sobre a alegria de Paulo com os tessalonicenses, né? Falando da aprovação, que ele se alegrava pela perseverança da aprovação. E a perseverança da aprovação edificava a vida do próprio Paulo e de outras igrejas. Você vê que as aprovações, elas têm um propósito tão bom que, se a gente entender, a gente vai passar por ela com uma outra ótica. É, porque se eu passo pela tribulação, persevero, eu estou fortalecendo e trazendo esperança para aqueles que estão passando e, de repente, não estão enxergando o que eu estou enxergando. Paulo aproveitou a aprovação dos irmãos ali que estavam passando pela perseguição do evangelho. Isso que é importante a gente destacar, que, às vezes, as pessoas passam por provações da vida secular. E aquela aprovação é pela defesa da fé cristã. Isso que é importante, porque, às vezes, também tem gente que procura aprovação. Ela que procura aprovação e depois quer reclamar com Deus. Mas, quando a aprovação vem mediante a fé pelo evangelho, essa aprovação é uma aprovação que glorifica Deus, a perseverança. E é interessante, Pablo, a gente meditar também nessas cartas, pensando no contexto no qual Paulo iniciou a pregação do evangelho em Tessalônica, que foi na sua segunda viagem missionária. E ele não pôde ficar ali muito tempo. Ele se dirigiu para a sinagoga e a Bíblia diz que muita gente creu, muita gente abraçou a fé em Jesus Cristo. Mas, esse sucesso, essa multidão que creu, atraiu os judeus que estavam sempre perseguindo a Paulo. Resultado, esses judeus chegarem em Tessalônica e provocar um tumulto tal que Paulo e Silas tiveram que sair logo de Tessalônica. Ele não pôde ficar ali muito tempo. O Jazon foi arrastado ali. Isso, onde Paulo estava hospedado. Então, ele deixou ali um grupo grande de pessoas que creram, mas sem ter muito tempo para o ensino, para doutrinar, para instruir. E aí, ele fica preocupado. É interessante que no início da primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala do desejo dele de voltar à Tessalônica. E ele tentou ir, mas ele não conseguiu. E ele chega ao ponto de dizer que Satanás o impediu. Agora, olha que coisa interessante. O fato dele não conseguir ir, voltar até a Tessalônica, não significa que a missão ia deixar de ser cumprida. Esse não conseguir, será que foi por questões financeiras? Não. Porque em Romanos, ele fala sobre não ter conseguido. E utiliza também o Satanás, só que por causa da avareza do povo. Mas ali, na visita à Tessalônica, ele simplesmente diz que Satanás impediu. Não especifica como que foi. Mas o mais importante que eu vejo aí, Pablo, não é o fato de Satanás ter impedido de Paulo ir. E sim, como Paulo reagiu a essa dificuldade. Aí é que está a questão. Como Paulo reagiu a essa circunstância adversa. Só aí já tem ensinamento para nós, porque ele vai e manda Timóteo ir. E Timóteo foi. Timóteo foi, conheceu o estado da igreja de Tessalônica, confortou e voltou com aquilo que Paulo chamou de boas novas. É como se Paulo tivesse ouvido da boca de Timóteo o evangelho. É interessante. As boas notícias e as dúvidas e questões, principalmente, aquelas que se referem a que a perseguição continuava. E muitos irmãos que abraçaram a fé já tinham morrido. Aí surgiu a dúvida dos cristãos de Tessalônica, como lidar com isso. E que eu acredito que aqui, ao longo desse momento, a gente vai poder explorar mais um pouco. Só para botar um adendo, que há uma probabilidade que o meio pelo qual o Senais tem impedido tenha sido a questão financeira. Porque você faz uma associação com aquilo que ele tinha falado antes. E essa descrição, só para também a título de informação, porque a gente sabe de tudo isso. Porque Atos 17, 18, dá essa informação para a gente de toda essa perseguição ali, quando ele vai implantar a igreja em Tessalônica. Eu lembrei de Romanos, que exatamente ele deu uma indireta para os irmãos que estavam em Roma, falando que o coração dele estava sendo semeado por alguma espécie de influência maligna. E não estava deixando o Paulo chegar lá. Porque o Paulo recebia muita crítica das igrejas, né? Que era falastrão, que era falso apóstolo, que era tagarela. Imagina, você fundar uma igreja e receber crítica por ela mesmo. E ele faz, em Tessalonicense, ele faz uma defesa dizendo assim, olha, eu nunca fui até vocês com interesse, etc. Por sinal que ele estava sendo atacado nessa área também. Esse cara está aqui a fim de pegar dinheiro, não sei o quê. Tanto que ele faz uma defesa, olha, nunca... Ele estava sempre sendo atacado, né? Você vê que para ser um servo de Deus, tem que estar... No mundo tereza aflições, mas tenha de bom ânimo, né, Jaziel? É verdade. Só contribuindo aí com o contexto, né? Já que você falou de Jason, Jasson, algumas pessoas não vão ligar quem é a pessoa, ele era o hospedeiro de Paulo, né? Ele que recebia Paulo na sua casa. E esses judeus que se sentiram prejudicados pelo esvaziamento das sinagogas, eles fizeram o Jason refém, né? E obrigaram Paulo a se mandar dali para eles não fazerem nenhum mal a Jason. Mas o que me chama muito a atenção nas cartas de Paulo à Tessalônica é que existiu muito ensinamento para aquela igreja, por mais que era uma igreja que agradava, né? De onde vinham boas notícias, mas mesmo assim ainda dava margem para correções, ainda dava margem para acrescentar alguns ensinamentos. Mas o que mais chama a atenção é que todos esses ensinamentos de Paulo parece que eles são muito mais úteis para nós hoje em dia, né? Como o pastor Níger falou, quando ele diz, olha, ele se defende dessa questão financeira, ele fala, eu tenho o direito de ser sustentado, né? Por vocês, mas eu não faço isso. O capítulo 2 da primeira carta, ele é tremendo. É um capítulo que hoje, nós líderes e pastores, tínhamos que estar com ele na cabeça o tempo todo, principalmente porque ele bate muito nessa questão financeira. E ele demonstra que a obra de Deus, o Evangelho, tem que ser feito por amor. Fica claro o amor que ele tem por aquelas vidas que estão ali naquela igreja que ele fundou, toda a preocupação que ele tem, né? Ele fala, não só o Evangelho de Deus, mas eu daria a minha própria vida por vocês, né? Então, isso é que é interessante. Os ensinamentos que as duas cartas, são duas cartas pequenas, mas os ensinamentos que elas têm para a nossa vida hoje em dia, é uma coisa tremenda. É, chamando a atenção esse capítulo, primeiro e segundo, falando sobre a tribulação, e trazendo para os dias de hoje, né? Me faz pensar que, você vê, Paulo se alegrando porque os irmãos perseveraram. E hoje, no século XXI, a gente ouve uma teologia da prosperidade que afirma que o cristão não passa por tribulação, que ele não pode ficar doente, que não pode perder o emprego, que não pode... Sempre tem uma mensagem triunfalista e uma teologia da prosperidade que blinda o cristão de qualquer adversidade na vida. Isso é uma... Então, a gente vê que esse tipo de pregação pode ser uma pregação equivocada, que vai de encontro com a verdade bíblica. Como é que a gente deve reagir diante dessas pregações que dizem que eu sou mais que vencedor, que eu vou vencer todas as lutas, todas as batalhas? Será que traz consequências ruins para a igreja brasileira? Uma mensagem muito triunfalista? A distorção das escrituras sempre causam prejuízos. Mas é interessante que o tempo todo o antídoto, o remédio e a nossa perseverança deve ser permanecer nas escrituras. Porque quando a gente permanece nas escrituras, não tem como errar. Então, a igreja de Tessalônica uma das coisas que nos ensina é que independente das circunstâncias que nos rodeiam, as circunstâncias não são capazes de impedir o nosso crescimento espiritual. E arrancar nossa alegria, né? Porque Tessalônica, apesar da perseguição, apesar das deficiências, apesar da pressão, apesar de muitos estarem morrendo em muitos questionamentos, mas Paulo mesmo está dizendo lá que a fé que eles abraçaram, a forma como eles se converteram, se tornou notícia em muitas outras cidades e havia crescimento espiritual. A distorção da teologia, se você pegar a história, está muito ligada ao tempo, ao momento. Na verdade, uma coisa alimenta a outra e faz um círculo vicioso. Há uma pregação que enfatiza uma prosperidade material em detrimento de todas as outras coisas porque há um público que anseia por isso. Então, você faz uma roda que é difícil você saber onde ela começa e onde ela termina. Há uma alimentação porque as pessoas em busca desse tipo de alimento. Então, há dois níveis aqui de a distorção dela. Você alimenta isso porque, no fundo, há pessoas que desejam serem alimentadas por isso por uma visão meramente materialista do Evangelho. A teologia sempre vai dialogar com sua época, com o seu mundo. e, em uma época capitalista, esse tipo de teologia vai... Exatamente. O professor Nils citou essa questão assim, a pessoa prega porque tem gente que quer receber. Ao círculo vicioso. Agora, é interessante assim que o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar que nos últimos dias as pessoas terão comichão nos ouvidos e vão procurar aqueles que estão pregando o que elas querem ouvir. É, como o pastor falou, é um ciclo, né? É igual o cachorro correndo atrás do rabo. Uma vez eu falei isso que eu não sei se as pessoas chamam tanto de mercenários os pastores que pregam a teologia da prosperidade, mas será que são eles os maiores mercenários ou são aqueles que vão atrás disso? Porque eles estão pregando porque eles estão encontrando eco, eles estão encontrando ouvintes. Então, a minha opinião é que mercenários, os maiores mercenários são aqueles que estão indo ali atrás de dinheiro. Eles estão indo ali na igreja esperando receber bênçãos materiais. Eles estão indo atrás da bênção e não do abençoador. É porque a prosperidade ela é bíblica, mas essa teologia da prosperidade que prega contra a verdadeira prosperidade quer ver a prosperidade bíblica é satisfação em Deus, é contentamento. Para mim, prosperidade é isso. É você não ser afetado por nenhuma circunstância. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, né? É a piedade com o contentamento. É o exercício da fé piedosa com uma alma em paz e realizada. Bacana. Esse é o primeiro bloco do Antenados. Estamos falando aqui sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos para um breve break, um rápido intervalo. E você que está gostando, assistindo, não sai daí porque o Antenados volta já, já. Antenados na Geral está de volta aqui para o segundo bloco falando sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. É muito bom ter você aqui, quero incentivá-lo a participar do Antenados na Geral anotando o nosso telefone. Salva aí o nosso número no seu WhatsApp, no seu iPhone, no seu Android. liga para a gente, manda uma mensagem de texto, manda um vídeo no WhatsApp, envia temas, sugestões, porque esse programa só existe porque você está aí, viu? O patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Por isso, todos os dias eu oro pela sua vida, para que Deus permaneça de pé com essa sede no seu coração de ouvir a palavra, porque o Antenados na Geral é Antenados na Palavra, Antenados na Verdade, Antenados em Cristo. Então, a sua audiência é importante. Estamos aqui para trazer crescimento espiritual para a sua vida. Muito bem. Pastores do primeiro bloco, a gente falou aqui sobre a parte da tribulação, falamos do benefício da tribulação, da perseverança. Agora, ele também fala, o Nígia falou aqui no primeiro sobre uma mensagem escatológica que é muito... está dentro tanto da primeira quanto da segunda. Interessante que parece que eles levaram uma carta para os tessalonicenses com o nome de Paulo, mas que não era Paulo. Diziam que Paulo estava escrevendo uma carta que Jesus já tinha voltado, que era uma mentira, que Jesus não tinha voltado. Antes de Jesus voltar, tinha alguns sinais que tinham que acontecer, que era a apostasia, era um dos sinais, e a outra era o surgimento da iniquidade do homem. E até que parece que, não sei se é no capítulo 3, que ele fala da... instruindo o povo a fugir da imoralidade, da prostituição. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque, eu não sei, a defesa dos irmãos, se são pré-tribulacionistas, pós-meso, mas isso aqui não vai fazer muita diferença. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa tribulação que faz parte da volta de Cristo. Eu acho interessante, em primeiro lugar, o fato de Paulo ter passado tão pouco tempo, num primeiro momento, com os crentes de Tessalônica, e ter apresentado o Evangelho de forma tão abrangente. O plano da salvação, ele aplicou ele todo, ele apresentou tudo. O plano da salvação e as principais doutrinas. Entre essas principais doutrinas que a gente infere, que o apóstolo Paulo considerava como uma das principais, é a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, quando os cristãos de Tessalônica perguntam, fazem questionamentos, mas tem cristãos que morreram. Eles morreram e não vão participar do momento da segunda vinda de Cristo? Eles morreram como se fosse um castigo? Eles não estavam sabendo lidar. Então, em primeira, ainda, aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo vai responder a esses questionamentos. Quanto aos que dormem, como se eles tivessem perguntado. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ali, Paulo vai se ater ao fato de que Jesus Cristo virá, precedido da trombeta, do alarido, virá nas nuvens, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Desculpa, aqui é um conceito estritamente paulino dessa carta. Dessa carta. Você não vai ver essa teologia em outro lugar. Tanto que é um momento assim, de onde Paulo pegou isso? É claro que ele tem, ele bebe na fonte Daniel, mas aqui tem a revelação de Deus direto para ele mesmo, porque você não vai ver a corroboração dessa teologia em outro lugar. Haverá alguma volta secreta de Cristo depois? Há uma dúvida sobre isso, Jesus vai ter três voltas. Não é só a ressurreição, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está se referindo à primeira ressurreição, porque é só os que morreram em Cristo é que vão ressuscitar nesse momento em que o Senhor descerá nas nuvens. E Paulo diz, tanto é que ele considerava que ia acontecer no tempo dele, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. No mesmo momento? Eu creio, eu creio que a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, contava com a vinda de Cristo ainda nos seus... Eu também acho que contava, só não acho que essa expressão queira dizer isso, eu acho que essa é uma expressão que você fala de uma forma abrangente em que o autor se identifica com o leitor. mas com o quanto eu acho que na cabeça geral havia esse conceito de que Jesus voltaria naquele momento, né? O que acontece é que na primeira epístola de Tessalonicenses, ele dá a entender numa volta muito repentina, será como o dia do ladrão. E isso gerou um outro problema. Então, calma aí, então voltou, então voltou e nós não vimos, então, então, aí na segunda ele vem, não, não é assim, deixando claro que não seria uma volta secreta. aí fica evidenciado que não é a volta secreta, que será precedida de alguns sinais, inclusive a manifestação explícita ali da rebeldia contra Deus. A gente já vê essa rebeldia, a gente já vê toda essa apostasia, mas o que ele fala ali é de algo assim absolutamente extremado, radical, em que essa pessoa, né, o anticristo, que seria um anticristo, mas sim, mas não é Satanás, não é Satanás, porque na própria segunda epístola você vai ver, você vai ver que ele faz uma distinção, de dizer que Satanás usa essa pessoa, esse homem, né, é no poder de Satanás, então não é Satanás, não é Satanás, é alguém, mas alguém que vai ter um poder político, religioso, alguém que, e que escancara mesmo, escancara assim, olha, me adora porque eu sou Deus, ele tenta ocupar o lugar de Deus. Então, o Níger falou de um nível elevado, já havia apostasia, mas essa apostasia vai aumentar, porque até o próprio Cristo em Mateus 24, ele fala da apostasia, da perseguição, da iniquidade, de Dito Vespasiano, só que ele também prega ali uma mensagem parece que escatológica para o futuro, que ainda vai vir essa apostasia de forma mais intensa, mais forte, maior, a ponto de alcançar o mundo inteiro, será que a gente pode entender isso? A volta de Cristo virá quando a apostasia alcançar o mundo. Eu já acredito também, baseado em segundo aos Tessalonicenses, quando ele é mais detalhista sobre algumas questões escatológicas, que uma das coisas que perturbou os cristãos de Tessalônica é que também havia um entendimento, uma percepção de que já que a tribulação aumentou, a perseguição aumentou e crentes estão morrendo, então nós não fomos arrebatados, nós então estamos sofrendo já o momento da ira de Deus, que uma das designações é o dia do Senhor, a manifestação da ira de Deus, então eu acredito também nisso, pastor, esse dia do Senhor significa a volta de Cristo? Não, aí eu creio que o dia do Senhor se refere ao julgamento de Deus sobre esse sistema mundial contrário a Deus. Mas nessa hora a igreja já vai estar lá em cima? Aqui é que a discussão depende da sua linha. Aí entra a diferença. Vale até um comentáriozinho, porque às vezes para alguém que esteja ouvindo a gente está falando grego, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Pré quem acredita que o arrebatamento vem antes da tribulação e a igreja não passará pela grande tribulação. Tribulação agora, a grande tribulação e não a tribulação do dia a dia e não a dor do dia a dia. Aquela coisa alarmada, radical. A grande tribulação é a manifestação da ira. a da ira de da ira. E aí a manifestação do anticristo, reinando, etc. A mesotribulação é quem acredita que a igreja seria arrebatada no meio. Porque seriam sete anos, três anos e meio de paz e de uma suposta prosperidade em que enganaria todos. Então volta aqui porque aqui nos três anos e meio seguintes a coisa, o couro comeria. E pós-tribulacionista, quem acredita que vem depois da tribulação, então haveria o arrebatamento. Mas aí apenas o conceito teórico. A presa seria melhor, né? Se pudesse escolher. É, se pudesse escolher. Se pudesse escolher, e antes. O problema é a questão teologicamente falando, é toda uma discussão porque fala sobre um remanescente ali e tal, tal. Mas aí é uma outra discussão não é o nosso tema. Agora, olha que interessante, fala o pastor Nígia, o Jaziel. Eu, por ser pastor de uma igreja local como o pastor Nígia, eu procuro estar muito atento a transmitir para as ovelhas, os cristãos do dia a dia. Aquele pessoal que está ali e a importância de nós conhecermos a realidade dos últimos dias, da consumação de todas as coisas, mas não desviarmos o nosso foco dos aspectos principais. E note que no capítulo 2, Paulo faz ali um registro que eu acho tremendo. A operação do erro virá para aqueles que rejeitaram a verdade. Olha só o que... Então, o que que eu considero importante só em um aspecto. Quando o assunto é vinda de Jesus, tribulação, juízo divino, últimas coisas, ok, independente da realidade futura em detalhes, hoje, eu preciso abraçar a verdade, acolher a verdade, crer na verdade, me interessar na verdade, porque a Bíblia diz que quem resistir à verdade, quem não aceitar à verdade, essa operação do erro vai vir e vai enganá-los, porque rejeitar a verdade, então toma mentira e as pessoas vão receber a mentira. Há duas reflexões importantes aqui, a meu ver. Uma é a seguinte, isso não será oculto, então ninguém fica se preocupado, será que eu recebi o sinal da besta, será que eu não recebi o sinal da besta, isso é uma tolice, não é assim, ninguém vai inconscientemente receber o sinal da besta, isso vai ser uma atitude consciente, pública, clara, então não fica, ah, mas o chip tal, agora é da B, isso é uma bobagem. A segunda coisa, está em cima do que acabou de ser dito aqui agora, que também é muito relevante, quando ele fala da operação do erro, tem um paralelo com Romanos I, quando Paulo diz que por haver o homem resistido contra Deus, Deus entregou o homem as suas próprias paixões, então você resiste, 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 uma hora você entrega o seu próprio erro e a sua própria paixão, e é daí que vem a dissolução de tudo. E esse é um dos maiores juízos, né, Jaziel, Deus entregar ao homem os seus próprios pecados, agora, Jaziel, será que esse momento que a gente está vivendo, a gente pode dizer que é a tribulação, será que a gente pode dizer que já começou, é o princípio das dores, porque, assim, está pesado o negócio aí, é gente que você prega a verdade e rejeita, é pastores se corrompendo, é política, é crise, é morte, é perseguição, é tanta coisa acontecendo, como é que a gente pode discernir o tempo de hoje? O que a gente diria, qual é o momento que a gente está vivendo? Olha, Pablo, eu não sei se essa seria a forma que todo mundo distingue, né, a tribulação ou não, se nós estamos ou não, mas, a meu ver, uma das coisas que me levam a crer que não, nós não estamos vivendo o princípio das dores, o início da tribulação, é que nós ainda temos muita liberdade de pregar o Evangelho, né, existe perseguição? Existe, em alguns países, mas existe uma liberdade muito grande de se pregar o Evangelho, e tribulação, eu tenho certeza que vai ser muito mais pesado do que o que nós estamos vivendo hoje. pensando assim, as pessoas estão morrendo, sacrificada, fritada, cortada, elas vão pensar, peraí, Deus, se isso aqui não é tribulação, o que é a tribulação? Se esse sofrimento todo não é tribulação, o que será? É porque, o pastor Nígio até comentou isso, a gente precisa distinguir o termo tribulação de grande tribulação. A sua tribulação, só para corroborar, a sua tribulação pode ser extremamente pesada, o que não significa que nós estejamos no período da grande tribulação. A grande é todo mundo, é o mundo inteiro, é o planeta Terra. É aqueles capítulos de Apocalipse que fala da abertura dos sete selos, do derramamento das sete taças e do toque das sete trombetas. Serão manifestações da ira divina sobre esse mundo. Que tempo, hein? Que tempo que vai ser? Julgamento desse sistema mundial contrário a Deus. Mas isso é só contra os cristãos ou vai ser um caos nesse mundo? Ali, Apocalipse fala de pessoas que estão assinaladas, que, olha, esses daqui... Vão fugir da morte, vão correr atrás da morte, a morte vai fugir dela. A Bíblia toca, a Bíblia fala de pelejas, de guerras, de sofrimentos. Mas eu gostaria de deixar registrado, aproveitar esse momento que a TV vão estar me proporcionando e Deus também, é que eu acho muito importante e eu acho que eu vejo que a gente está nessa época. É enfatizar os pontos principais. Independente da época, é bíblico. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. sem vigilância, sem oração, não tem como a gente vencer. E permanecer nas Escrituras Sagradas. Eu considero esses aspectos fundamentais, sejam quais forem as interpretações, sejam quais forem os detalhes. Porque eu, às vezes, acho que as pessoas ficam tão ligadas em detalhes que corre o seu risco de se esquecer dos aspectos principais. Só para apontuar a questão da grande tribulação, seriam sete anos, entre os três primeiros anos e meio, ao oposto de uma tribulação, entre aspas, seria uma grande prosperidade. Um grande engano. Exatamente por isso as pessoas iriam todas na direção do governo mundial. do governo mundial e tal, aqui no meio é que se revela. E aí a coisa... Só ainda falando do que você perguntou, Pablo, sobre toda a maldade que a gente vê, o sofrimento de algumas pessoas sendo fritadas, sendo mortas, vamos concordar que, na grande maioria, são sofrimentos que nós mesmos procuramos. Não é que existe uma opressão, existe algo que nos força, que está fazendo isso com a gente, sem que nós quiséssemos. A maioria das pessoas estão buscando isso, se envolvendo onde não era para se envolver, com pessoas que não eram para se envolver, buscando o seu próprio sofrimento. Eu só queria pontuar, e eu concordo com você, mas eu só queria pontuar que nunca se matou tanto cristão no mundo como agora. Você quer falar também. Tem que separar a questão desse sofrimento que ele está falando do sortimento dos mártires. Há inúmeros mártires cristãos. Hoje, em pleno século XXI. Em pleno século XXI, nunca se matou tantos cristãos. O que a gente considera como mártires? de matou porque ele é cristão. Não é por uma outra coisa. Ele matou porque ele é cristão. Parece que está crescendo mesmo as duas coisas. Absolutamente. Tanto o cristão que está morrendo, quanto também pessoas que... Aqui no recreio, pertinho da gente, aqui, o bandido chega lá, nem assalta. Às vezes, esfaqueia a pessoa lá por motivos bobos, banais, e mata a pessoa. Mas é que é importante separar isso. Esse tipo de violência... E o procurado. São dois tipos de violência. que é por causa... Da fé em Cristo Jesus. Hoje, em pleno século XXI, existem milhares de cristãos que estão pagando com a própria vida o fato de professarem a fé em Jesus Cristo. Olha aí, então o papo está muito sério falando sobre escatologia, volta de Cristo. Vamos para um break, um rápido intervalo. Tem mais dois blocos aí no Saia. Que antenados, volta já, já. Antenados na Geral, está de volta aqui para o terceiro bloco falando sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando que Paulo era um discípulo de Cristo, teve um encontro com Cristo em Damasco, ali em Atos 9. Você vai conhecer que é importante de repente ser novo convertido. Mas quem é esse cara? Quem é Paulo? Então, onde que ele vem? Ele era apóstolo? Era um apóstolo. Até depois a gente pode entrar numa discussão sobre isso, né? Porque tem pessoas que ainda deviam, mas peraí, ele não viveu com Jesus? Como é que foi essa testemunha ocular dele? Aquela grande discussão. Se ele viu, foi uma aparição ou foi uma visão? Então, Paulo era discípulo de Cristo. Primeiro ele era perseguidor da igreja e passou a ser perseguido depois desse grande encontro. Escreveu 13 cartas onde a igreja hoje está debruçada sobre os ombros de Paulo, já que ele escreveu 13 cartas ali do Novo Testamento. Então, hoje estamos comentando duas cartas de Paulo, que é a carta aos Tessalonicenses. Pastores, vamos lá. Falamos aqui um pouquinho sobre perseguição no início, a tribulação. Falamos do carinho de Paulo em relação aos irmãos de Tessalônica. Falamos um pouquinho também da volta de Cristo, que é fundamental. As duas cartas comentam muito sobre a volta, sobre a apostasia. agora, nossa igreja, nós somos pastores, como devemos contextualizar essa carta para os dias de hoje? Como é que a gente faz essa contextualização? Rapidamente, só lembrando uma mensagem que eu transmiti à igreja em um dos cultos, que eu abordei um aspecto da carta, procurando contextualizar. em meio às adversidades, em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades, é possível crescer na fé. É possível amadurecer espiritualmente. É possível... Ser fiel. Crescer na fé, no amor, na esperança. Uma das mensagens das cartas de Tessalônica é isso. É possível haver crescimento mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Eu acho que uma mensagem fundamental que permeia toda ela é a perseverança. Você tem que perseverar, não desanime, não se deixe influenciar pelo que você está ouvindo ao redor, mantenha as tradições. O momento que ele fala respeite as tradições, então respeito as tradições é muito importante, não caia nos modismos, e mantenha a perseverança porque Cristo voltará. Agora, se a gente quiser falar de efeitos práticos, tem um monte de ensinamentos. Tem ensinamento até contra os preguiçosos. É um momento que ele fala assim, olha só, não trabalha? Amigo, não come. Não coloma. Que negócio é esse? Vocês estão se escorando nesse negócio aí? Porque começou, ah, Jesus vai voltar mesmo, então vamos deixar, deixa pra lá. É, teve esse caso, né? Deixa pra lá. E ele fala, né? Eu dei exemplo pra vocês, ó. Sigam o meu exemplo. Isso é muito interessante porque tem pessoas, eu já ouvi isso na igreja, o cara falou, mas Jesus vai voltar, então não vou trabalhar não, vai voltar aí, então não vou nem me dedicar. Foi por isso que eu falei no primeiro bloco, ele bate muito, cara. Paulo aqui bate muito, tanto na primeira quanto na segunda, é muito atual essa carta, né? Como o pastor Níger falou, a gente pode ir pegando vários exemplos desde o início da primeira, a gente pode falar, por exemplo, sobre a questão moral, né? Era uma época que imperava o paganismo, e um detalhe interessante é que a igreja de Tessalônica, ela foi formada por muitos membros da nobreza, né? Então, olha só, vamos voltar um pouquinho. Lá atrás, crente era considerada aquela povo mais ignorante, sem muitas condições, hoje já é diferente. Hoje, o mundo de hoje, nós temos cristãos em vários ramos da sociedade, em diversas faixas da sociedade. Então, lá já era assim. E Paulo, ele vem falar sobre essa questão da sexualidade, da disseminação, né? Lá das questões morais referentes à sexualidade. E ele fala pra gente, pra eles, né? Se guardarem disso, pra eles ficarem longe, pra cada um prezar o seu cônjuge, né? Ser feliz com o seu cônjuge. Porque, naquela época, eu li, não quero afirmar isso aqui, porque eu só li uma vez, e normalmente eu gosto de ler a segunda, a terceira, pra confirmar. Mas me parece, os pastores podem me ajudar. Me parece que, naquela época, a expectativa de vida era em torno de 30 anos. Muito em função dessa vida pecaminosa que eles levavam. Então, ele vem pedir pra que os cristãos se separassem. Olha, pessoal, agora vocês são separados, né? Tem mais nada a ver com as práticas dessa sociedade em que vocês viviam. Então, é muito atual. As cartas dele, como o pastor falou, sobre quanta gente hoje tem aí deixando de trabalhar, querendo viver do altar, viver do evangelho, e ele tá batendo. Eu acho que fé é preguiça, porque o cara, não, eu fui chamado pra viver pela fé. Servir a Deus é largar tudo e seguir. Aí o cara não quer trabalhar, não quer estudar, aí a mãe briga, quando é jovem, a esposa, tem esse problema na igreja. A Pabllo, aqui tem uma mensagem muito significativa, né? Só fazer um adendozinho, naquela época, você vivia mais, na idade média, que se há 30 anos, você já era idoso, né? Então, se chegava a viver, o João chegou a viver até 80 e pouco, né? Mas, enfim, voltando aqui pro tema aqui agora. Eu discernir o que é espiritual, engraçado que o próprio apóstolo Paulo, num dado momento, fala sobre essa questão de aprender a discernir, em correntes ele fala, discernir o que é espiritual. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais e acha que tudo é loucura. Então, assim, vamos lá, se eu não tiver um discernimento espiritual, que eu vou chamar aqui agora de inteligência espiritual, porque tem inteligência de tudo, então eu vou falar de uma inteligência espiritual, denominar assim. Eu acabo confundindo o que é espiritual e o que não é espiritual. Trabalhar, estudar, está na minha cota. É responsabilidade humana. É responsabilidade minha. A minha filha fez prova pra medicina e não conseguiu uma faculdade pública no ano passado. Vai tentar de novo esse ano. E uma pessoa chegou pra ela e falou assim, não, não me dá aqui tuas provas que eu vou pegar e vou levar em tal lugar, vou levar num monte e você vai passar. Magia. Com todo respeito, porque eu sei que a pessoa falou... Com desejo... Com desejo, mas teologicamente é um absurdo. Por quê? Porque se isso acontecer, eu largo o evangelho. De coração. Porque que Deus é esse que vai fazer a minha filha passar sem estudar? E os que estudaram? Isso virou nepotismo? Deus é nepotista? Então, porque você é filho dele, então ele te bota porque detrimento do outro. Eu confundo isso. A salvação é pela graça, favor e merecido. Ninguém está discutindo isso. Agora, queridão, quem trabalha é você. Quem estuda é você. Quem acorda cedo é você. O próprio pastor corre esse risco de achar... começar a espiritualizar tudo. Ah, está vendo? Não acontece aqui... Calma aí, olha só. Quem vai dar o crescimento é Deus. Mas quem é que vai estar aqui no dia a dia tratando as ovelhas, visitando? Sou eu. Então, assim, é separar uma coisa da outra. E quando ele fala isso, olha só, vamos acabar com esse negócio de preguiça, com esse negócio não dá certo. Então, nem fiquem com eles, porque preguiçoso não é daqui... Ele está dramatizando isso. Olha só, calma aí, que história é essa? O que é espiritual é espiritual. Vamos esperar a segunda vinda. Isso é espiritual. Agora, vamos trabalhar, né, gente? Enquanto isso, a gente trabalha. É uma coisa interessante que o apóstolo Paulo nas suas epístolas, ele sempre procurava abordar questões doutrinárias e prática. Ele sempre colocava fé e conduta. E Tessalonicense não é diferente. Então, eu já vejo a importância também da gente analisar se eu creio, se eu abracei o Evangelho, se eu sou discípulo de Cristo, isso vai refletir em todas as áreas da minha vida. Então, se eu sou um discípulo de Cristo, e Paulo vai dizer isso, eu vou trabalhar na empresa, no comércio, em casa, eu vou dar o meu melhor. É como se eu estivesse servindo a Deus. Eu lembrei de Aristóteles, na Magno Opus dele, que ele disse que o homem é um ser político. Eu achei interessante, não está falando de política partidária, mas ele está falando que nós somos seres políticos, a gente tem que se relacionar. Então, o cristão, ele tem que se relacionar, ele tem que trabalhar, ele tem que viver, ele tem que ser sal na terra. Como é que um sal vai ficar dentro do saleiro? Ele não vai salgar, ele vai ser, não vai exercer a função dele de sal, ele tem que estar envolvido. Cristãos cuja inteligência emocional, para usar essa expressão, é zero e não sabe por que não prospera na vida profissional. Você não consegue se relacionar, você não se relaciona com os seus superiores, não consegue se relacionar com os seus pais, não consegue se relacionar com os seus coordenados, tudo entra em crise, tudo tem uma postura adequada, e aí você espiritualiza. Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você não sabe se relacionar com as pessoas. Isso é humano. Direto, querido, direto, em todos os níveis. Na igreja, na igreja tem pessoas que só dão problema, gente. Verdade, você já viu. Qualquer coisa é centralizado no eu, por que não falaram comigo? O evangelho não é assim. Não falaram comigo, mas por que eu fui falar com ele? Então, assim, você veja, a gente fica espiritualizando o que, na verdade, é a nossa missão. E há, em todas as cartas, há isso, a praticidade da vida cristã, o exercício do diário da vida cristã. Porque o homem, ele não pode esquecer que ele é ser humano. Não sei o que foi, Fernando Pessoa, que falou sobre isso. Ele dizia, dá-lhe uma voz humana, porque o povo está se sentindo deuses. O homem tem uma fábrica de ídolo dentro de si, que ele acha Deus de si mesmo. Ele se sente o centro do universo. E por isso que a gente vê tanta gente que abraçou a fé no início, hoje está frustrada, decepcionada, desanimada, porque passaram essa imagem. Se você aceitar Jesus, se você entregar a sua vida para Jesus, vai dar tudo certo, vai acontecer tudo como você sonha, você vai ser conquistador. Resultado, não aconteceu? Frustrou, decepcionou, mas é ignorância de Bíblia. Está faltando Bíblia. Para a exposição de todo o conselho de Deus. Pegando esse gancho, eu vejo que nas cartas do apóstolo Paulo, Jasiel, ele sempre luta com o falso profeta, com o falso ensino. Tu vê Gálatas, tu vê Colossenses, Coríntios, Tessalonicenses e outros romanos, todas elas. Hoje, já pegando o gancho da pergunta da contextualização, como que a gente pode combater esses falsos ensinamentos? Até para o nosso telespectador que está aí agora, de repente, ele está congregando em uma igreja, como já recebi perguntas aqui, pastor, e agora? Minha igreja diz que a Bíblia, ela contém a palavra, ela não é a palavra. Como é que eu faço? Tipo, ele está fazendo, pessoas que fazem perguntas assim, minha igreja está seguindo o caminho errado. Eu devo gritar? Devo sair? Como que eu posso combater as falsas doutrinas? A apostasia, a rebeldia contra Deus quando surge na minha congregação ou no meu meio? Como é que a gente pode fazer? Paulo enviou carta para resolver, mas e a nossa vida? A gente deve levantar no meio da igreja, ir até o pastor, falar com a congregação, sair. Qual deve ser a razão, a função, a reação do membro quando ele fica de frente a uma apostasia? Quando ele se depara a uma falsa doutrina, a um falso ensinamento? A gente não pode esquecer, Pablo, nunca, por nenhum momento deixar isso de lado, que nós somos... Negligenciar isso não podemos. Eu digo o seguinte, nós somos servos de um Deus vivo, de um Deus que fala conosco. Então, a primeira coisa é Bíblia. Você quer conhecer, você quer saber se estão falando apostasia, se é falso profeta, é conhecer a Bíblia, é se dedicar a estudar a Bíblia. O problema é que hoje as pessoas querem pronto, elas querem ir e receber aquilo pronto, elas só querem assistir a pregação, ela só quer colocar no carro um CDzinho de pregação, mas ela não quer se dedicar a ler a Bíblia, ela não quer estar à luz das Escrituras, deixar que o próprio Deus revele para ela a sua palavra. Isso é o primordial, é a Bíblia, é ler a palavra, pedir inspiração, pedir iluminação de Deus para ler a palavra e aprender acerca desse Deus que nós servimos. Agora, a atitude que ela vai tomar, ela vai perguntar para Deus, nós precisamos estar atentos à voz de Deus, o que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu simplesmente abandone aquilo ali, saia e vai para um outro lugar, ou ele quer que eu levante uma bandeira, não tem como a gente dizer não, tem que fazer isso, porque depende do contexto, depende da história, é Deus. Porque o povo, naquela época, muitas vezes eram perseguidos por pregar o Evangelho, não o outro Evangelho, o Evangelho. Então, às vezes, tem lugares que você vai pregar, o cara fala, fala isso aqui não, porque isso aqui pode espantar a elite, vai espantar os doutores, tem lugar que acontece isso. Eu já fui pregar numa igreja que o pastor falou, olha, vai maneiro aqui nesse ponto e tal, e eu já senti que não foi uma palavra direta, mas subliminarmente ele queria impedir de pregar o que eu queria pregar, que era o Evangelho, o Santo Evangelho. Paulo fala isso, nessas cartas aqui, ele fala, vocês nunca me viram bajular ninguém, nunca me viram pregar para agradar ninguém, porque eu não prego aquilo que o homem quer ouvir, eu prego o meu compromisso é com Deus, eu prego aquilo que Deus me manda, ele fala isso aqui nas cartas. Eu só tenho uma grande preocupação, eu acho o seguinte, primeiro confronta com a palavra de Deus, confrontou, é o que está acontecendo ali, porque às vezes pode ser um erro doutrinário, nada, não seja nada, não há nenhuma heresia, não há nenhuma apostasia, senão a gente começa a entrar numa loucura, gente, eu já vi gente falar de tudo. Não vai influenciar no plano de salvação para ele, se for assuntos secundários, tem que ter cuidado, porque a igreja tem direito a ter a sua doutrina interna, a doutrina interna, desculpa, usa gravata ou não usa gravata, por que tem que usar gravata? Esse costume aí tem que respeitar. Vai virar um, vai virar um ou é, vai virar um ou é. Segundo assim, é apostasia, mas você tem certeza disso? Vai de encontro. Realmente é, então vai no pastor e a meu ver sai, mas a meu ver sai em silêncio, a meu ver. Eu acho que você levantar uma bandeira no meio da igreja, você pode causar um mal de uma proporção que você não vai controlar. Você foi chamado para isso? Você tem certeza? Eu acho que é tão delicado você levantar no meio da igreja e aí sabe o que eu já vi acontecer em rebeliões em igrejas? Depois fica todo mundo perdido que sai das rebeliões e quem paga por aquelas almas? Aconteceu um dia desse que eu vou ter que ir para o break, mas aconteceu um vídeo que me mandaram para mim de um pastor que estava falando, né, sobre, acho que, oferta, alguma coisa assim. Aí o outro levantou no meio e falou, homem, uma coisa assim, você está roubando, você é ladrão, não sei o que, ela roubou em nome, falou em nome de Deus. Mas essas questões. Deus foi Deus que mandou ele falar. Mas essas questões. Eu vou para um break, mas depois passo para você, viu? Vamos lá, tem mais um bloco, estouramos mais dois minutos que o papo é bem extensivo, mas não sai daí que a gente vai finalizar com chave de ouro. Antenados, volta já, já! Antenados está de volta aqui para o quarto e último bloco falando sobre muitos pontos principais da Carta de Paulo aos Tessalonicenses, inclusive esse programa aqui está lá no nosso canal do YouTube. Depois vai lá rever para você anotar e quem sabe você aí está dando estudo sobre essa carta tão bela, pode ser aí um acréscimo para o seu ensinamento. Vamos fazer então, pastores, um resumo do que a gente disse aqui hoje. Vamos pegar a primeira carta que tem cinco capítulos e a segunda parece que tem três capítulos. Paulo falando quase sobre o mesmo tema, principalmente enfatizando a volta de Cristo. Ele enfatizou também o carinho dele pelo... Vamos fazer um resumo. O que vocês acham? Quais são os pontos principais que a gente pode destacar nessas duas cartas que podem abençoar aí a vida do nosso telespectador? Vamos lá, começar aqui pelo Marco. Eu destacaria essa firmeza dos cristãos de Tessalônica, apesar de terem passado tão pouco tempo num primeiro momento com o apóstolo Paulo. Firmeza e perseverança. eles receberam a palavra, isso Paulo vai falar na sua carta, eles receberam a palavra como palavra de Deus e que isso fez a diferença no que resultou na vida espiritual dos cristãos de Tessalônica. Um minutinho para o Jaziel. Então, firmeza e perseverança seria o destaque aqui do pastor Marcos em relação à carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, Pablo, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, para mim, elas endossam o poder de um evangelho de Cristo, o poder de um evangelho transformador. Porque quando Paulo pregou e aquelas pessoas se converteram, elas realmente se converteram e foram transformadas a ponto de ele mesmo se surpreender um pouco com a fidelidade daquele povo, com o estado que aquele povo se encontrava, com esse feedback que ele recebe de Timóteo. Então, houve regeneração, novo nascimento, um encontro genuíno, uma genuína conversão daquele povo. Ressalta o poder do evangelho transformador. Pastor Nígia? Perseverança, persevere, Jesus vai voltar, fiquem na doutrina, não se deixem levar pelos modismos, pelos ventos de modismos, toda hora sobe uma doutrina nova, não vai, fica, 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 seja ortodoxo, seja ortodoxo, fique ali, persevere nisso, Jesus vai voltar. Maravilha, então hoje foi um resumo bem bacana, interessante que eu já ouvi gente dizendo que quando Jesus voltar vai ser um negócio crescente, vai começar a paz reinar, só que pelas estruturas parece que o negócio vai piorar, primeiro vai piorar para depois melhorar. Não tem aquele ditado que diz Deus complica, descomplica, depois complica porque depois complicou? É por aí, viu? Deus abençoe, obrigado pastores, você que está aí, Deus abençoe, um beijo grande, até a próxima. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus poderoso, Deus abençoe, Deus que tudo pode fazer, e o controle de tudo está, Obrigado.